Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balofa A quarta aula de como criar o teu site e ganhar dinheiro com ele com publicidade Sim, e de forma totalmente gratuita O único investimento que você vai ter é assistir esses vídeos Aprender a fazer, tem uma sequência de aulas que eu estou a publicitar aqui E com o intuito de te ajudar Sim, tudo que eu penso é que você subscreva o canal, dê um like no vídeo Nos incentiva a trazer mais conteúdos como esse Vamos embora Na última aula, mudamos aqui o cabeçalho, metemos um menu Fizemos posts e olha, o nosso copyright, o rodapé aqui A esquerda não ficou bem, vamos endereitá-lo Vem aqui, esquema Vamos remover isso Vamos aqui em rodapé Adicionar um html Aqui Vamos Meter uma p-tag Além Goal center Vocês não precisam entender programação É só seguir Vou copiar Colar aqui Barra p Pronto O que eu estou a dizer aqui em html é que eu quero colocar este texto centralizado Ali no center Com a tag p Guardar E vamos ver como é que ficou Olha aqui O nosso rodapé já está centralizado Isso mesmo Já tens um blog praticamente criado Com cabeçalho, menus, postagens E aqui criado por Lindo Para uma aula eu acho que está bom E depois tu podes inscrever no programa de AdSense Para então começar a gerar a tua renda AdSense Eu já mostrei na aula inicial Vamos aqui Google AdSense Olha Vou traduzir Valorizamos o seu conteúdo Qual é o conteúdo O conteúdo que você publicita no seu blog Criar conteúdo leva tempo Torná-lo lucrativo Não deveria É isso aí Eles pagam Para ter publicidade Vamos iniciar Já tem um e-mail aqui Então Seu site Vamos pegar Colar aqui Este é o nosso blog Sim Quero receber ajuda País Território Ok Li Aceito os termos Começar Começar A usar o AdSense Olha Triamos aqui O nosso site Está aqui Está Revisão Precisam adicionar Este ficheiro TXT Mas vale lembrar Que não adianta ir com o site De três publicações E achar que vão colocar anúncio Não Tu precisas ter no mínimo Vinte publicações Para ser aceito No AdSense Então tens o teu blog criado Faça as vinte Vinte postagens E faça bem Essas postagens Eu vou te ensinar Como fazeres uma postagem Com inteligência artificial Mesmo que você não entenda Do assunto Vou lhe apresentar O chat GPT Este site Está aqui Olha É um assistente virtual Inteligente Este Chat GPT Está aqui Try Esse é o chat GPT Você cria uma conta E entre Totalmente gratuito Aqui Como Fazer Bolo De Chocolate E ele vai te dizer Tudo De como fazeres O bolo de chocolate Olha aqui Tu vais usar Essa inteligência artificial Para gerar conteúdos Para o teu blog Claro Vais pegar o texto Que a inteligência criou aqui Vais colocar Uma imagem Vais colocar Estás a ver Em vez de usar Publicações de outros Usa a inteligência artificial Para gerar As tuas próprias publicações E podes ter um site De receita E depois Ser Aceito Pelo programa Do AdSense Então Está aqui O nosso site Já fomos inscrever no AdSense Se tiveres novos sites Vais vir aqui E adicionar Novos sites Então Essa é uma das formas De ganhar dinheiro Com o teu site Foi corrido Mas eu criei Em sequência Como você Ter a tua renda Com o teu site Eu acho que Esse tutorial Valeu muito Subscreva aqui No canal Mostrem Essas quatro aulas Aos seus amigos Para também Criarem Os seus próprios Sites Ou blogs Lembrando Que você podia Fazer música Podia fazer Resenha de filmes Podia fazer De qualquer nicho Nicho É A escolha Que você faz Do teu conteúdo Né E publicitários Então está aqui A pedido de muitos Eu trouxe Como criar O teu site De forma gratuita Publicitá-lo E inscrever No Google AdSense E fazer Renda com isso Subscreva aqui No canal Não se esqueça Partilhe com seus amigos E eu vou trazer Mais um tutorial Inclusive De fazer isso Com o canal No Youtube Falou para vocês Milton Balof Não se esqueça